Olá, tudo bem? Fala para vocês, Milton Balof. Hoje o vídeo está super, mas super bom. Hoje nós vamos falar de uma forma de ganhar dinheiro assistindo vídeos no YouTube. É possível, é possível sim. Mas vamos embora. Eu só peço a vossa ajuda. Eu trago muito conteúdo construtivo, lucrativo para você começar a ganhar em dólares, em amola e em qualquer parte do mundo. O site, ou melhor, o canal do YouTube, Milton Balof, se inscrevam, se inscrevam aqui. Simples, muito simples. Estariam a me ajudar bastante se vocês se inscrevessem e curtissem o conteúdo do canal. Pois é, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ganhar dinheiro assistindo vídeos no YouTube. Muito simples. Como fazer isso? Aqui. Tem este site. Este site permite que você se inscreva e cumpra algumas tarefas. E uma delas é assistir vídeos no YouTube. Esse site te paga em dólares, em euros, em bitcoins. Isso mesmo. O que você faz para ganhar dinheiro assistindo no YouTube? O site em inglês, ele mostra aqui o número de usuários que tem. É grande, é grande. Tu vens em se juntar e vais fazer o teu cadastro. Username, teu nome, e-mail, password, password. Vais meter aqui o captcha, né? E vai se juntar à plataforma. Lembra-te que depois de fazeres o cadastro, ele vai enviar teu e-mail e tu precisas ir no teu e-mail e confirmar este e-mail. Depois disso, é simples. Tu vai estar logado no site. Eu já tenho uma conta criada. E se vocês verem no canto superior esquerdo, eu já tenho alguns pontos. Esses pontos são trocados em dólares, no PayPal e em outra plataforma. E como então fazer essas tarefas para ganhar dinheiro assistindo vídeos no YouTube? Simples. Olha aqui a diversidade de tarefas que ele tem. Desde Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e por outros, né? Tu podes seguir pessoas no Twitter e ganhar com isso. Dá like no Instagram e ganhar com isso. Páginas do Facebook, ganhar com isso. Mas o intuito hoje é ganhar assistindo vídeos no YouTube. Vê como é que funciona. No canto superior esquerdo, eu tenho 343 pontos. É um site que eu descobri hoje. E hoje mesmo eu quero partilhar com vocês para também começarem a ganhar a partir desse site. Aqui em YouTube tem plays. Clique. O site já está diz, Herona. Dê-me aqui um vídeo e diz que é 14 pontos. Play. Simples assim. Tu colocas play, assistes o vídeo por 30 segundos e logo depois ele gera outro ponto. Observe. 343 pontos. Eu vou assistir esse vídeo. É um vídeo de alguém que provavelmente anunciou lá na plataforma e eles estão a gerar visualizações nesses vídeos. E tu podes fazer o mesmo, tens o teu canal, queres fazer crescer, podes ir cadastrar nessa plataforma e eles, tu pagas, lógico. Eles vão te dar pessoas reais para assistirem os vídeos do teu canal. Vamos ver. Aproximadamente 35 segundos e a tarefa foi cumprida. Noto que ele já mudou para outro vídeo. Vou dar play. E quando tu das play, ele começa a contar aqui para gerar a tua receita. Observe que quando essa contagem terminar, os meus pontos aqui vão aumentar. É um site muito bom. Tu não precisa saber nada de programação. Tu não precisa ter um website ou uma página de muitos seguidores no Facebook ou um canal no YouTube. Essa é uma tarefa simples que qualquer pessoa pode fazer. Está ali. Lá é outro vídeo. Muito e muito simples. Tu vai fazendo essas tarefas e ao longo do dia, a tua pontuação vai subir. Algumas vezes acontece um bug na plataforma. Note que eu já assisti dois vídeos, mas os pontos mantêm-se em 343. É bem provável que quando eu atualizar a página, esses pontos subam, né? Está aí. Subiu agora para 357 pontos. E como é que você faz para sacar o teu dinheiro desta plataforma? Simples. Tem esta opção. Cashout. Quem joga Anglefoot conhece. Elefante Bet, Premier Bet, por aí. Cashout. Note que 357 pontos equivale a 12 cêntimos, né? 12 cêntimos. Tu podes escolher o método de pagamento. Tem muitos métodos de pagamento aqui. Transferência bancária, Litecoin, Dash, Bitcoin. Tem o Paypal, Perfect Money, Bitcoin. Tu podes tirar de uma dessas plataformas, né? Então, está aí um vídeo de como ganhares dinheiro assistindo vídeos do YouTube. Falou para vocês, Milton Balouf.